O Brasil Repúblico Depois disso, nós fomos ver a história mundial Vimos a crise de 1929 Vimos a ascensão do comunismo com a Revolução Lúcia Nós já estávamos na pandemia Depois nós vimos a crise de 1929 Que trouxe os regimes totalitários Foi o capítulo passado E nós vimos também a ascensão do nazismo e fascismo Dentro da Europa O que nós vamos fazer agora? Não, não, não Volta tudo Nós vamos voltar lá em 1930 Nós estamos na Europa Na véspera da Segunda Guerra Mundial Ali por volta de 1935, 1936 Quando o fascismo e o nazismo já se consolidaram Na Itália e na Alemanha E a crise de 1929 está sendo superada Nós temos que voltar no Brasil em 1930 No final daquela conjuntura da República Oligárquica Da República chamada República do Café com Leite Lembrou? República do Café com Leite O fato é que a República do Café com Leite Vai sofrer uma cisão Eu até expliquei isso no capítulo 1 Qual é a cisão que vai acontecer? Havia um revezamento entre São Paulo e Minas São Paulo é o grande produtor de café Minas é o grande produtor de leite Para se revezar na presidência da República Ou você indicava alguém que era consenso dos dois estados Ou o mais comum Era colocar um representante de cada estado revezando E quando estourou a crise de 1929 Quem estava no governo do Brasil Governando lá no Rio de Janeiro que era a capital Era um cara chamado Washington Luiz E era a vez dele indicar um mineiro para governar o país O fato é que durante a crise de 1929 O Washington Luiz e a elite oligarca Elite cafeira de São Paulo Chegou à conclusão que os mineiros não seriam competentes Para lidar com a crise do café Por que crise do café, professor, aqui? Porque você não está falando crise de 1929 Porque a crise do Brasil, como já foi explicado aqui dentro Foi a crise do café O grande produto de exportação no Brasil era o café Então como é que você vai fazer para recuperar a economia? O Washington Luiz chegou à conclusão que os mineiros eram incompetentes Para gerir o Brasil naquele momento E ele vai lançar um candidato chamado Júlio Prestes Pelo partido republicano paulista Os mineiros vão se sentir traídos Apunhalados pelas costas Por que? Era a vez de Minas Gerais governar E o pacto vinha funcionando muito bem Desde o final lá do governo do Marechal Floriano Peixoto Essa república do café com leite oligárquica O que é república oligárquica? É república da elite, de poucos Poucos governavam Estava vindo muito bem Até a crise de 1929, a crise americana Que vai murmurar o mundo todo Numa grande recessão, numa depressão imensa Não vou entrar nesses detalhes Volto lá no capítulo e ver se precisar E os paulistas vão se sentir altamente traídos E agora, o que nós vamos fazer? Já havia uma insatisfação Lá, vou lembrar lá do final da república Da república oligárquica, da primeira república Já havia uma insatisfação enorme de vários grupos Vários grupos Dos tenentes que tentaram dar um golpe lá E os tenentes, agora nós vamos trazer uma informação nova Eles chegaram a formar com Luiz Carlos Prestes A famosa coluna Prestes O que é a coluna Prestes? Os tenentes querendo a moralização do país Acabar com essa oligarquia do café Que se revisava no poder Com os desmandos, com a miséria Com a corrupção do país Eles vão formar uma coluna imensa Com milhares de soldados, aproximadamente 1.500 E eles vão atravessar vários estados brasileiros Conclamando a população Para uma luta armada Eles queriam treinar a população Instruindo a política Para fazer uma luta armada Isso vai começar em 1925 E vai terminar em 1927 A coluna Prestes foi um fracasso Eles vão rodar 2.500 quilômetros Eles vão rodar vários estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí Eles vão pelo interior E eles eram caçados pelo exército do Brasil Então eles evitavam o combate direto Eles faziam uma guerrilha Então o que vai acontecer? Depois de 1927 Já cansado O governo de Arthur Bernatis terminando Eles sem um objetivo definido Eles vão para Bolívia Outro país E vão se desmobilizar E Luiz Carlos Prestes vai virar um grande nome Da esquerda brasileira Comunista Ele vai se declarar comunista Grava esse nome Depois a gente vai lutar nele Professor, o que vai acontecer? Tem que lembrar daquelas revoltas Da vacina Contestado A república sempre foi contestada Sempre foi contestada Mas aquele grupo Paulistas e mineiros Continuavam no poder Se revezando Café E o leite Só que com a crise de 1929 Aquela insatisfação interna Mais a crise de 1929 Que veio de fora Vai formar uma tempestade perfeita O que é uma tempestade perfeita? Vai formar uma crise Não só econômica Mas também uma crise social E uma crise política A cisão da política do café com leite Os mineiros não vão aceitar Essa indicação A presidente Que seria para a presidência De 1931 a 1934 E eles vão lançar uma chapa Chamada Aliança Liberal Os mineiros vão se unir A Paraíba Que também vai liderar o Nordeste Contra São Paulo E lá no sul Vai aparecer Um cara chamado Getúlio Vargas Que vai ser o chefe Vamos dizer Dessa Aliança Liberal E ele vai se declarar Como candidato à presidência E o vice dele vai ser O João Pessoa Que era lá da Paraíba Então Minas Gerais Paraíba Rio Grande do Sul Vão criar a Aliança Liberal No sul Getúlio Vargas Que era militar Vai se declarar Como candidato à presidência E ele vai formar uma chapa Com o João Pessoa Que era lá da Paraíba Professor E o que vai acontecer? Lógico Vai acontecer as eleições E um vai acusar o outro De fraude A verdade é que os dois Utilizaram meios de fraude Só que São Paulo Contava com a máquina pública O Washington Luiz estava lá no poder Ele contava com os meios Necessários para a eleição A Aliança Liberal Vai acusar Que vai ter uma fraude Durante a eleição Mas no final Quem é que vai ser eleito? Vai ser o Júlio Prestes Professor O que vai acontecer? Os paulistas vão achar Que eles vão estar ali Com a faca e o queijo na mão Eles vão achar Que eles vão conseguir Governar E que a Aliança Liberal Vai se desfazer Só que na verdade Isso vai Vai ter um acontecimento Assim até inesperado Que vai virar o jogo A Aliança Liberal Não aceitava O resultado final A Aliança Liberal Tinha Na sua política Nas suas ideias Trazer o voto secreto Por que o voto secreto? Professor Porque o voto era aberto Lembra do voto de cabeça? Se o voto era aberto Um cabanga poderia te ameaçar Então na cabeça Da Aliança Liberal A primeira reforma Era trazer o voto secreto Vamos pontuar O que eles achavam Diferentes O segundo era Que o voto feminino Não deveria existir Dar o voto universal feminino Olha só o feminismo Sufragem universal Depois Eles queriam criar Uma legislação trabalhista O que era uma legislação trabalhista? A Aliança Liberal queria Criar as leis trabalhistas E proteger o trabalhador Que até então A indústria estava nascendo Só que os trabalhadores Não tinham nada Para se proteger Era o patrão Que mandava e desmandava E por último A Aliança Liberal Como Getúlio Vargas Era militar Queria dar anistia Aos tenentes Pela coluna Prestes Mas como eu disse Os dois lados Vão falar que teve fraude Durante a eleição A máquina pública Estava com o Washington Luiz E ele vai conseguir Eleger o Júlio Prestes Ponto E o próximo mandato Ia ser também De um paulista A Aliança Liberal Vai protestar Vai gritar Vai se penhar Mas vai ter um acontecimento Igual eu falei com vocês Engraçado Que não tinha nada a ver Com a política Que vai virar o jogo Naquele movimento todo A ameaça de golpe Da Aliança Liberal Paraíba Minas Gerais Rio Grande do Sul Se rebelando O vice de Getúlio Vargas Vai ser assassinado João Pessoa Por que ele foi assassinado No Bolsonaro na Paraíba Saindo de uma confeitaria Uma padaria Não tinha nada a ver Com política Até hoje a história É mal contada Mas parece que tinha Alguma coisa a ver Com traição Com disputa de família Com mulher O fato é que ele foi morto Por alguma coisa Que não tinha nada a ver Com a política Mas Getúlio Vargas Que era uma águia Candidata à presidência Ele vai utilizar aquilo Como propaganda Para falar Que os republicanos Paulistas Aquelas pessoas Da elite paulista Aqueles oligarcas Estavam planejando Um golpe Assassinar ele também E o vice dele Igual foi feito Era tudo mentira Mas ele fez a propaganda Getúlio Vargas Era uma águia Era muito esperto Ele conseguia perceber Um momento muito fácil Tirar proveito disso Grava isso Ele tirava proveito Muito fácil No entanto Que ele vai ficar conhecido Como pai dos ricos Perdão Pai dos pobres E mãe dos ricos Que ele vai agradar A gregos e troianos Ele vai agradar A todo mundo Professor O que vai acontecer? No dia 3 de outubro De 1930 Começa um levante Em Minas Gerais Um levante Na Paraíba Um levante No Rio Grande do Sul As tropas marchando O Washington Luiz Vai ver que está isolado Lembra que a capital Era no Rio de Janeiro No Palácio do Cateixe Na Guarabara E ele sem apoio nenhum Ele vai acabar sendo deposto E quem é que vai assumir o poder? Aqui Esse baixinho aqui Esse baixinho Chamado Getúlio Dornelis Vargas Getúlio Vargas Assumiu através de um golpe Não foi democrático Ele assumiu Se não me engano No final de outubro Oficialmente Essa foto ficou famosa Todos os apoiadores dele Era a chegada Da aliança liberal Ao poder O pessoal Que queria romper Com aquela oligarquia Com aquela Com aquela política oligárquica Essa foto é muito famosa Ele era baixinho mesmo Bem baixinho Professor O que vai acontecer? Quando ele chega no poder Ele tem que estabelecer Uma meta Qual era a meta De Getúlio Vargas Ao chegar ao poder Professor? A meta dele era Reorganizar a economia Por que Professor Reorganizar a economia? Era resolver A crise do café Lembrando Por que A crise do café Era tão importante Professor? Porque O primeiro produto De exportação Do Brasil Era o café E quem consumiu Era os Estados Unidos E quem financiava Também era os Estados Unidos A política de Taubaté Do preço artificial E agora Como é que você vai fazer Para recuperar? Ele deu o golpe A aliança liberal Com a promessa Que ele ia conseguir Recuperar a economia Mas agora Como é que faz Para recuperar a economia? Calma Depois Assembleia é constituinte Ele prometeu Que ia ver Uma nova constituição Para o Brasil Aquela constituição Que foi criada Lá em 1891 Que falava Que o voto De analfabeto De praça de pré Que nós vimos Na primeira república Ela vai ser abolida Ela vai deixar de valer Em 1961 Logo depois Que ele assume o poder Professor Então o que vai ser Necessário fazer? Uma assembleia Constituinte Eu tenho que fazer Uma eleição Para a assembleia Lá Onde é o Senado Os deputados lá E eu tenho que fazer Uma nova constituição Uma constituição Que era moderna Que não privilegiava A sua elite E por último Ele falou Que ele ia chamar Novas eleições A presidente Então para tudo agora Prestem muita atenção Getúlio Vargas Chegou ao poder Mas ele disse Que ele só queria Organizar o Brasil A casa Que ele ia ficar Um período muito curto Na presidência No máximo De dois anos Ele queria organizar A economia Fazer novas eleições Para a presidência Que ele poderia Se candidatar também Mas ele ia ter oposição Que na democracia Tem que ter oposição Ele queria fazer Uma assembleia Constituinte Criar uma nova Constituição E essa Era a meta dele Professor Então quer dizer Que ele chegou ao poder Aí vem a primeira fase Da era Vargas A primeira fase Do Estado Novo Por isso que o nome Do capítulo ali É República Nova Estado Novo não Por isso que o nome Do capítulo É República Nova Porque nós estamos Inaugurando Uma nova república Aquela da proclamação Da república Do dia 15 de novembro De 1889 Ela vai deixar de existir Então vai nascer Uma república nova Entendeu? Uma república Com uma constituição nova Uma nova constituição Uma constituição mais moderna Vamos ver o que vai dar Professor Então o que vai acontecer? A primeira fase do governo De Getúlio Vargas Se chama Governo Provisório Que vai de 1930 A 1934 Professor Você falou que ele ia ficar Dois anos E o governo Foi de 30 a 34 Relaxa Ele vai ficar 15 anos no poder Enrolando Professor Então vamos lá Ele não prometeu Resolver a crise do café? Beleza Então ele cria O Conselho Nacional do Café Professor Ele cria um Conselho Nacional do Café Como se fosse o Ministério hoje O Ministério do Café Conselho Nacional do Café Gente olha só Os Estados Unidos Comprava 73% Da nossa produção Os americanos Financiavam Nossa política Aquela política Econômica maluca De Taubaté De criar o preço artificial O governo pegava empréstimo Comprava dos cafeicultores O excedente Queimava Ou então guardava Para revender Esperava o preço artificial Subir para revender O maior consumidor nosso Era os Estados Unidos Que por acaso Quebraram na crise de 29 Naquela quinta-feira negra Da Bolsa de Valores E agora O que ele vai fazer? O Conselho Nacional do Café Ele veio com a missão De recuperar o preço do café Porque a verdade é o seguinte O preço do café Não valia praticamente nada Mas os senhores lá Cafeicultores Continuavam produzindo No interior No interior do Espírito Santo Santa da Poldina No interior de São Paulo De Minas Gerais De tudo quanto era lugar Santa Catarina Rio Grande do Sul A produção não parava O preço do café Não valia mais nada Gente Era a lei da oferta Da procura A crise lá Dos Estados Unidos Fez com que a produção Do Brasil Não fosse mais comprada Houve um excesso de café Se você tem um excesso de café O preço faz o que? Cai Lei da oferta Da procura E o Conselho Nacional do Café Veio justamente Com a missão De fazer o que? Recuperar O preço do café Voltar a exportar Professor Mas você falou Na crise de 29 Que a crise Arrastou o mundo todo Quem aqui Ia comprar nosso café? Nos Estados Unidos Que não ia E o mundo todo Estava em crise Lembra do totalitarismo Do fascismo? Eles nasceram E floresceram Porque eles ganharam Muita força Durante a crise de 29 A crise social E econômica Na Europa O Conselho Nacional De Café Simplesmente Vai fazer Uma nova política De Taubaté O que o Conselho Nacional de Café Vai decidir? Comprar o excedente Dos cafeicultores Os cafeicultores Lógicos Diminuíram a produção Mas ainda assim Dava prejuízo E o preço do café Internacional Não valia nada Então o que o Conselho Nacional do Café Fez? Olha Vamos comprar o seu excedente Vamos pegar Nossas reservas Econômicas Vamos comprar O seu excedente Vamos estocar Parte E vamos destruir O restante Nessa época O café Como não estava Valendo nada Era comum Você comprar Lavoura de café E botar fogo Lembra que eu falei Isso no capítulo 1? Você comprava A lavoura de café O governo ia lá Comprava a lavoura de café Aqui em Santa Leopoldina Do Minas Martins Aí o cara falava Põe fogo Não quero não Não vale nem a pena colher O governo queria manter O preço artificial Ou seja Isso era a política De Salvatéia de novo O que que há de novo Nessa política? O que que há de novo Na República Nova? O que que há de novo Nesse governo Chamado Era Vargas Que é o governo provisório Por enquanto? Nada Era comprar o café Excedente E também fazer o que? Você queimar ele Ou então guardar Uma parte da produção Para quando o preço Se recuperasse Você exportar Mas Getúlio Vargas Viu que isso também Não era a solução Então ele vai incentivar A policultura Lembra de geografia O que que é policultura? A cultura de outros Produtos agrícolas Sei lá Banana Incentivar a criação de gado Incentivar a soja O milho Outras coisas Ok? Que era até essencial Para você consumir Aqui no mercado interno Então parte da produção De café Vai ser diversificada Para outros gêneros Agrícolas E ele também Vai dar um incentivo A indústria Lembra que eu falei lá No final da primeira república Os grandes barões do café Muitos deles Vendo lá fora Que os países Já estavam se industrializando Já eram industrializados Na Europa Desde a revolução industrial Eles viram que o caminho Muitas vezes Não era continuar Na produção agrícola Era investir na indústria Indústria de base De ferro De aço Então muitos Traficultores Muitas famílias Vão sair do interior E ir para as cidades Pense em São Paulo E vão começar a investir Na indústria E onde estava o dinheiro Desses cafetores Aonde estavam os antigos Barões do café São Paulo Minas Rio Rio Grande do Sul Santa Catarina Chuta onde é que está A maior parte do parque industrial brasileiro Na região sul e sudeste Oh que coisa Foi da onde começou o investimento Diversificação econômica Vamos investir aonde? Na indústria Para sair da crise E paulatinamente A economia vai se recuperando Porque as economias europeias Vão se recuperando O plano New Deal Dos Estados Unidos Vão recuperar a economia americana Eles vão voltar a comprar produtos Vão começar a comprar o café Lá fora Os regimes totalitários Vão começar a se organizar Os países Vão voltar a comprar também produtos Então quer dizer que Assim A economia mundial Vai se recuperando Paulatinamente Na década de 30 Ok? Professor Mas Getúlio Vargas Não podia agradar Somente Ali Os oligarcas do café Eles tinham que agradar Todo mundo que apoiou ele E Getúlio Vargas Era militar E ele recebeu Muito apoio dos tenentes Da galera que fez Lá a coluna prestes Então O nosso amigo Getúlio Vargas Reservou Um lugarzinho especial Para os tenentes Aqueles tenentes Do movimento tenentista Do Forte Copacabana Que tentaram dar golpe Os tenentes Que foram fazer a coluna prestes Que se transformaram Numa força política Os tenentes se transformaram Numa força política No Brasil Muito temida E respeitada Eles tentaram também Dar um golpe Em 1925 1924 1922 1924 Em São Paulo Também tiveram sucesso Aqueles tenentes Que queriam moralização O que Getúlio Vargas fez? Eu não posso abandonar Quem me apoiou Eu estou recuperando Um café Para a elite do café Os alímputores Os grandes Proletários de terra Eu estou ali Agradando os industriais A elite também de novo E os tenentes Que eram classe média Os tenentes Vão ganhar Os estados brasileiros Como, professor Os estados? Sim Getúlio Vargas Vai ter uma grande ideia Ele vai remover No seu governo provisório Os governadores Que haviam sido eleitos Naquela política Do café com leite No voto do cabresto Não tem? Que a gente viu Naquela política Dos governadores Tudo bem Era através De violência De fraude Mas eles eram Democraticamente eleitos Em eleições Limpas Se você não passasse Pela comissão verificadora Lembra disso Volta lá Professor Então o que ele fez? Ele removeu Os governadores Que haviam sido eleitos Ali Nas eleições anteriores E vai nomear Interventores E chuta Quem é que vai ser Os interventores? Os tenentes Os tenentes Vão ser nomeados Interventores Para ser os olhos E ouvidos De Getúlio Vargas Nos estados Para controlar Os estados E ele foi um cara Tão perspicaz Que tipo aqui No Espírito Santo Ele trazia um tenente Um representante Tenentista Interventor Que era de repente Lá da Paraíba Em São Paulo Ele botou um de Pernambuco Ali no Rio de Janeiro Fora o estado da Guarambara Que era a capital Ele trouxe um cara De repente Lá do Rio Grande do Sul Ele ia misturando E isso dava meio que confusão Porque o cara chegava Aqui no Espírito Santo E não conhecia nada Ele tinha que ser fiel A Getúlio Vargas Ele não tinha que ser fiel Ao povo capixaba Porque ele era fora do estado Isso eram os interventores Interventores Aqui no Espírito Santo Nós tivemos dois Eu tirei aqui Eu anotei o nome deles Eu pesquisei O João Punaro Bley Talvez alguém conheça O nome de rua Prédio aí João Punaro Bley Que ficou de 1930 A 43 13 anos E depois Vai vir o Jones dos Santos Neves Que vai ser o interventor Que vai ficar de 43 A 45 Até o final Da Segunda Guerra Mundial Que vai acontecer O negócio que Getúlio vai sair Sendo os próximos capítulos Professor Então vamos lá Ele criou ali Os interventores Ele criou O Conselho Nacional do Café E o que ele vai fazer Para agradar também As oligarquias Os ricos e poderosos A elite brasileira Ele vai criar O Ministério do Trabalho Da Indústria E do Comércio Ministério do Trabalho Da Indústria E do Comércio Tudo numa pasta só Professor Qual era o medo dele? Era que os trabalhadores Fizessem uma revolução Se revoltassem E lembra Ele era militar Ele falava de democracia Mas ele era militar Então qual era a ideia Do Ministério do Trabalho Do Comércio Com certeza Promover A industrialização O emprego A policultura Recuperar o café Junto com o Ministério Ali do Café Professor E também fazer o que? Controlar os trabalhadores Entender a ideia? Você controla os trabalhadores Como? Se você tiver que Fazer leis trabalhistas Você vai fazer O governo vai fazer as leis E conceder ao povo E você vai impedir Que os trabalhadores Principalmente da indústria Que estava nascendo Protestassem Era um momento Muito turbulento Das ideias socialistas E anarquistas Do mundo todo Então como é que eu vou impedir Revolta no meu governo Que está começando Que é provisório? Controla o trabalhador Eu vou fazer o que? Eu vou fazer leis trabalhistas E eu vou gerar emprego Então ele criou o Ministério Para isso Gerar emprego E controlar o trabalhador E conceder leis trabalhistas Desversificar a indústria Na cidade E o trabalhador Passou a ser controlado Dentro dos sindicatos Olha só a esperteza dele Essa que era a função Do Ministério Do Trabalho Indústria e Comércio E deu certo Deu certo É aí que Getúlio Vargas Começa a criar a imagem De pai dos pobres Que protege os pobres Com as leis trabalhistas Com salário mínimo também E ele vai também Ser enxergado Ele vai ser visto Como a mãe dos ricos Porque ele agrada Tanto um quanto o outro Ele agrada os extremos Pobres e ricos Olha só onde ele começa A criar essa imagem dele Professor Mas todo mundo concorda com ele? Não Não concorda Em 1932 Vai acontecer uma revolução Em São Paulo A revolução Que eles adiantaram O feriado agora A da pandemia Que a gente está vendo Nessa videoaula Lá em São Paulo Tem um feriado em julho Que eles passaram agora Para maio Um feriadão É um feriado chamado Revolução Constitucionalista Por que? Em 1932 Aquela elite do café Que foi tirada do poder Lá do Washington Luiz Lá do candidato dele Que foi tirado do poder Eles vão questionar Getúlio Vargas Sobre Primeira coisa Você prometeu ficar dois anos Já tem dois anos no poder Mas você não sai Segunda coisa Cadê a Constituição Que você prometeu? Tem dois anos Que está a Assembleia Constituinte E a Constituição não sai E terceira coisa É o que vai dar início A revolução Getúlio Vargas Vai nomear Um pernambucano Para ser interventor Em São Paulo E a elite paulista Que era muito rica E poderosa Vai considerar isso Uma ingerência Uma espionagem Uma forma de você Controlar São Paulo Diretamente Com o poder Vindo lá De Getúlio Vargas O interventor não era Depois eles vão nomear Getúlio Vargas Vai nomear o interventor paulista Mas já vai ser tarde Os paulistas já vão estar Muito ali Com o pé atrás Com o Getúlio Vargas O fato é Que São Paulo Vai se levantar Contra Getúlio Vargas Vai fazer uma revolução No dia 9 de julho De 1932 Protestando Contra a Constituição Que não havia sido feita Depois de dois anos As eleições Que ele não convocava Não convocava Ele estava lá no poder Parece que ele não queria sair Ele prometeu ficar dois anos Já tinha dado os dois anos E principalmente A nomeação de interventores Que não eram paulistas Ele não interventou Depois que era paulista Mas que era fiel A Getúlio Vargas Não era fiel A elite paulista Os paulistas Os paulistas vão ficar ali Bastante revoltados E eles vão começar Um levante militar Só que eles vão começar Um levante militar Improvisado Um levante militar De um Estado Contra um país Getúlio Vargas Tinha as forças armadas Os paulistas Tinha policiais Tinha soldados Ali dentro Eles não tinham armas Não tinham munição Eles não tinham Muitas vezes Os cidadãos Que eram convocados A lutar Não tinham nem preparo Eles eram levados Para ali de frente Sem preparos Eles foram muito mais Com a coragem Do que com a razão Muito mais com a coragem Do que com a razão Eles não estavam preparados Não tinham armas Munição As mulheres doavam Jóias Para poder conseguir Armas e munição E comprar suprimentos Canhões Conclamavam a população Para que houvesse Um alistamento Para que a população lutasse Todo mundo se engajou As mulheres da elite Para fazer roupas Para os soldados Só que isso mostrava Que era um improviso E nesse momento Eu destaco A presença dos negros Durante a Constituição de 32 A revolução Constitucionalista de 32 Que São Paulo Se levanta Contra Getúlio Vargas Havia mais ou menos Uns 40 anos A abolição da escravatura Foi em 1888 Como estava faltando Soldados Os paulistas Chamaram Aqueles negros Que eram marginalizados Viviam na pobreza Na miséria A lutar pela Causa constitucionalista Com a promessa Que eles iam melhorar Melhorar de vida Então A legião negra Fez parte Ali também Da revolução Constitucionalista de 32 Mais ou menos 10 mil soldados 10 mil soldados Um contingente grande 10 mil soldados Professor E o que vai acontecer Gente A pochila não fala isso Mas eu vou contar a história Getúlio Vargas Poderia ter esmagado A revolução Na hora que quisesse Esmagado Com tanques Soldados E aviões Só que ele viu o seguinte A insatisfação de São Paulo Poderia passar Para o resto do país Então ele teve que ter Muito dedo Muito cuidado Muito cuidado deles Teve que ter muito dedo Na revolução Você sabe quanto tempo Vai durar a revolução? Três meses Os paulistas se orgulham dela Tem até feriado Dia 9 de julho Que adiantaram para agora Cabe a pandemia Em maio É feriado em São Paulo Revolução Constitucionalista A luta de São Paulo Pela liberdade Mas durou três meses Devido a falta de preparo A verdade é que Getúlio Vargas Ele tentou Minimizar Consequências Dessa revolução Como? Evitando o massacre Olha a inteligência do cara Por isso que eu falo Que ele era uma águia Ele tentou Minimizar Os efeitos Dessa revolução Ele viu Que era uma elite Insatisfeita E ele falou assim Olha, se eu massacrar Todo mundo Eu posso Criar uma guerra civil No país Então vamos lá Com calma Ele derrotou A revolução Mas ele concedeu Algumas Ele concedeu Algumas sim Reivindicações Tipo o interventor Que passou a ser paulista Bem, como a gente Estava falando Os paulistas Apesar de serem derrotados Eles vão conseguir Alguns benefícios Por exemplo O interventor Vai ser paulista Então eles vão Acabar sendo respeitados Com o intuito De Getúlio Vargas Evitar uma nova revolução Então ele vai Conceder alguns Agrários Da elite paulista Por isso que os paulistas Até hoje Acham que foi Uma vitória moral Uma vitória moral Não foi uma vitória Realmente militar Foi uma vitória moral Dos paulistas Por exemplo Em 1962 Ele se comprometeu A fazer o código eleitoral Ele vinha postergando A eleição Atrasando a eleição Há dois anos E era uma das cobranças De São Paulo Então em 1962 Depois da revolução Ele falou assim Não, eu vou fazer O código eleitoral O que é o código eleitoral? Ele fez ali O código eleitoral Para que houvesse A eleição depois Na Assembleia Constituição Para os deputados Senadores Para fazer a constituição E depois para fazer A eleição à presidência Então ele vai trazer Em 1962 Em 1962 Eleição O código eleitoral Ele vai trazer O voto secreto O voto feminino E o voto livre Ou seja Para você votar agora O voto era livre Esquece aquele negócio De voto de cabeça O voto era secreto Você não precisava falar Em público E as mulheres Poderiam votar Nas próximas eleições E é aí Que vai vir A segunda fase Do governo Vargas Chamada De Fase Constituição Constitucional Ou governo Constitucional O governo Constitucional Olha o nome Constitucional Eles vão ver A aprovação Da constituição Que ele havia prometido Em 1930 Que ele ficava ali Adiando E esse governo Vai de 1934 A 1937 Professor Então quer dizer Que depois Que a revolução Constitucionalista Demorou mais Dois anos Para que fosse ainda Ali Feita a constituição Para que fosse Terminado O código eleitoral Do voto secreto Do voto feminino Do voto livre Para ele poder Fazer uma nova Constituição E a promessa É Grava isso Que as eleições Iam ser livres Como Eleição pela maioria Sufragem universal Ia ter os candidatos A presidência Ia ganhar Quem recebesse mais voto Ponto Isso que era o voto livre Era o sufragm universal Votação simples Como é hoje Professor Começa o governo Constitucional Qual é a primeira coisa? Aprovar a nova Constituição Mas tem problema Nós temos que fazer Eleição para a Assembleia Constituinte Para os deputados Senadores E também Tinha que ser aprovada A eleição para o presidente Só que Getúlio Vargas Ao invés de fazer Eleição democrática Eleição Com a maioria Igual falei Eleição livre Ele vai fazer Uma eleição indireta Os deputados Senadores vão votar nele Para ser eleito presidente Ou seja A primeira constituição Que ele fez A primeira constituição Que ele fez Que demorou quase Quatro anos Para ficar pronta Ele já vai desrespeitar Ao invés de ter Uma eleição democrática Ele vai fazer Uma eleição indireta Lógico Para que todo mundo Ali Os deputados Votassem nele E ele acabou Sendo eleito Presidente do Brasil De forma indireta Professor Alguém protestou? Protestou Mas como o pessoal Estava cansado De revoltas E revoluções Deixaram Getúlio Vargas Lá E é aí que vai ser Aprovada a nova Constituição No dia 16 de julho De 1934 Ele vai aprovar A nossa Constituição Aprovou muita coisa Voto secreto Voto feminino E ele vai aprovar As famosas Leis trabalhistas Ele não criou O Ministério Trabalho Do Luiz Comércio Só agora Que as leis Trabalhistas Vão ser juntadas E elas vão ser Ali Compiladas Na Constituição Quais são as grandes Vitórias Do trabalhador Jornada de 8 horas Descanso Remunerado Aos finais de semana Para quem não sabe Quem trabalha E recebe O final de semana É remunerado Com valor mais baixo O sábado O sábado e domingo Vai criar O salário mínimo E vai acabar Daquela coisa Dos trabalhadores Ficarem na mão Dos patrões E eles pagarem O que quiserem Vai existir O salário mínimo Que existe Até os dias de hoje Que todo Início de fevereiro Março Sofre aumento É um aumento Uma vez por ano Depois Ele vai aprovar As férias Remuneradas Gente Imagina você Tirar férias 30 dias E ficar sem salário Nos Estados Unidos É assim Se tirar férias Você não recebe No Brasil Você recebe Um terço do salário Traduzindo Você tira férias E recebe 30% Do seu salário Se você recebe 3 mil Você fica com 1 mil Para passar o mês Ponto É melhor Do que ficar sem nada Pensa lá nos Estados Unidos Que você não recebe nada Nas férias Por isso que o pessoal Lá não tira as férias longas É uma semana Alguns dias Depois Das férias remuneradas Indenização Em caso de demissão Se você não fosse Demitido Por justa A causa Cometer um crime Ou fazer alguma coisa Contra a sua empresa Roubar Por exemplo O seu patrão É obrigado a te indenizar E isso vale até o dia de hoje Ele tem que te indenizar Um percentual Em cima do salário Depois Ele vai criar A ideia Da proibição Do trabalho infantil Menores de 14 anos No Brasil Não podiam trabalhar mais Acabou o trabalho infantil Isso são todas as inovações De Getúlio Vargas Professor Por que ele proibiu O trabalho infantil Por duas coisas Por que ele não era bonzinho Ele proibiu Porque uma criança Poderia tirar o trabalho De um adulto E segundo No mundo todo O trabalho infantil Já era condenado Então só era permitido No Brasil Se você for no seu computador Agora E digitar Menor Aprendiz Você vai descobrir Que na legislação brasileira Só é permitido Você fazer estágio A partir de 14 anos Herança de quem? Getúlio Vargas Você tem algum parente Que faz o menor aprendiz? Getúlio Vargas É herança de Getúlio Vargas A ideia é que um adolescente Não pode trabalhar Só pode fazer o estágio 14 anos em diante Você faz o menor aprendiz No Brasil Estágio é até os 18 20 anos mais ou menos Porque é liberado Professor Mas tem um problema Tem um problema Nesse governo dele Chamado constitucional Getúlio Vargas Ele tinha um pezinho No autoritarismo Autoritarismo Não é totalitarismo Pelo amor de Deus Ele tinha um pezinho No autoritarismo Ele tinha um flertezinho Gostava Igual eu falei Na videoaula passada No capítulo passado Do fascismo e do nazismo E lógico O Brasil recebeu Influência Dos partidos Socialistas Por causa da revolução Lá russa Ele vai receber aqui Influência Dos partidos fascistas Nazistas O Brasil como eu falei Teve partido Inspirado no fascismo e nazismo E aqui no Brasil Durante o governo dele Vai nascer Duas vertentes opostas Como surgiu lá na Europa Depois da grande guerra Dois partidos opostos Que vão polarizar A política nacional Que vai ser A A e B Que nós já comentamos Na atividade passada Que nós fizemos na correção É a aliança integralista brasileira Que recebia Influência do fascismo E tinha como líder Um cara chamado Plínio Salgado Plínio Salgado Era um cara Que via no fascismo Umas ideias Muito legais E ele importou Essa ideia Está dentro do Brasil E esse cara Ele vai criar Um partido fascista Chamado Ação integralista brasileira Que tinha o lema Deus Pátria E família Vou repetir Deus Pátria E família Inspiração totalmente Fascista e nazista Professor Eles adotaram O sigma O que é o sigma Professor É aquele M Que você usa Lá na soma automática Do Excel É a luta sigma grega Que quer dizer Adição Soma Aglutinar É a ideia De você somar Mais pessoas E também Ele cria Uma saldação Chamada Anauê Que era uma expressão Tupi Que significava Mais ou menos O seguinte Seja bem-vindo Era uma saldação Assim Quando alguém Alguma tribo Ia visitar Outra Uma pessoa Ser recebido Com Anauê Uma saldação Tupi Que é mais ou menos Como se fossem Umas boas-vindas Ou então Você pertence A minha família Entendeu Você é meu amigo Pertence a minha família E vai ganhar Muitos adeptos No Brasil Não vou entrar Em detalhes Depois a gente vai Ver o que a gente Fala disso E do outro lado Vai nascer A ANL Que é A Aliança Nacional Libertadora A ANL Que era A Aliança Nacional Libertadora Tinha Aquele Tenente Do tenentismo Luiz Carlos Prestes Como O patrono Por que? Porque na verdade Esse partido Era um partido De viés comunista Então na verdade Ele estava ligado Lá à União Soviética Mas aqui Você tinha que ter Um representante Uma espécie de presidente E quem foi eleito? Luiz Carlos Prestes O cara que fez A coluna Prestes O cara que foi Que liderou Um dos movimentos Tenentistas E virou comunista Ele se declarou Comunista E então Ele vai virar Como se fosse um patrono E a esposa dele Também é Olga Benar Não vou contar isso Vou contar a história dela Na live Vou fazer uma live Para contar o negócio Que aconteceu com ela Horível Getúlio Vargas Fez uma coisa Abominável Professor Luiz Carlos Prestes Vai começar a divulgar Esse partido No país todo E em poucos meses Eles vão conseguir Quatrocentos mil adeptos Quatrocentos mil integrantes Em pouquíssimo tempo Getúlio Vargas Vai ficar assustado Caramba Um partido de esquerda Quatrocentos mil membros Em poucos meses Lembra daquela Polarização na Europa Partido de extrema direita E o partido Que era de esquerda Os partidos comunistas Socialistas E anarquistas Isso vai se refletir No Brasil Aqui dentro também Essa polarização Getúlio Vargas Ficava no meio Ele era o partido Trabalhista Ele era centro Mas ele viu um negócio Se eu deixar Esses partidos Principalmente O partido Que era de esquerda Que era de aliança nacional Libertadora Chegar ao poder Isso vai me dar problema Eles vão querer fazer Uma revolta Uma revolução E Getúlio Vargas Vai declarar Ilegal A ANL Que ameaçava O seu poder A ANL Não vai aceitar E ela vai fazer A famosa Intentona comunista O que é Intentona comunista? Olha o nome Intentona comunista Eles vão tentar fazer Ele declarou Ilegal 35 Depois da legalidade Eles vão tentar Fazer uma revolta Uma revolução Aos modos Da revolução russa Só que vai ser Um fracasso Eles vão ser dominados Em pouquíssimos dias Porque não havia Coordenação Começou a revolta Aqui no Rio Daqui a pouco Outro dia Começou em Minas Gerais Outro dia Começou na sede Aqui do Espírito Santo Então eles não Coordenaram A revolução A revolta Intentona comunista Então foi fácil O governo Ir acabando Com esses movimentos Até porque eles não eram Muitos numerosos Eles não estavam preparados Professor E o que vai acontecer? A Intentona comunista Vai ser dominada Fácil Mas a A e B Vai começar a divulgar Nos rádios A Aliança Antigaista Brasileira Que há um grande Plano No país Para que os comunistas Assumam o poder Para que destruam As igrejas Matem as crianças Acabem com a religião E faz o maior terrorismo Getúlio Vargas Getúlio Vargas Que era muito esperto Vai aproveitar E vai declarar Que havia um plano No Brasil Chamado Plano Coen Plano Coen Na cabeça De Getúlio Vargas Ele vai para o rádio E vai começar A discursar Em 1936 Que ele havia Descoberto Um plano Comunista Do Não da intentona Comunista Mas de comunistas Remanescentes Que queriam Assumir o poder Matar as crianças Acabar com a religião Destruir a família Brasileira Fez o maior terrorismo E ele disse Que deu o nome Do plano Que era o plano Como Só tinha um problema Esse plano Era falso Em 1937 Getúlio Vargas Tinha que convocar Novas eleições E ele não podia Se recandidatar Ele estava no poder Desde 1930 Ele estava no poder Há sete anos Ele falou Que ia ficar dois De novo Ele já estava sete Em 1967 Ele tinha que chamar As eleições Para que viesse Uma nova candidatura Uma nova legislatura Ele pegou A intentona comunista Que foi feita Esperou um tempo Criou um plano falso Divulgou no rádio Que o rádio Era o meio De comunicação Mais comum Naquela época As pessoas Não duvidaram Da palavra Do presidente E ele Simplesmente Decretou o estado De sítio Porque ele falou Que ele descobriu Um plano Chamado Plano Cohen Que na verdade Nunca existiu O plano dele Verdadeiro Era decretar O estado De sítio E impedir Que houvesse eleições E ele ia poder Se perpetuar No poder Ele deu um golpe Autoritário Aos modos Do fascismo E do nazismo É aí É aí que vai vir A terceira fase Da era Vargas Chamada Estado Novo Repetindo Estado Novo O que é o estado Novo? Nada mais é do que Uma ditadura Autoritária No Brasil Por isso que eu pedi Um estudo dirigido Dos senhores Quem fez estudo dirigido E fez a correção Com o seu professor Deve estar lembrando Agora a partir de agora Essas partes Que a gente está falando Getúlio Vargas Vai chegar ao poder E agora Ele não tem A obrigação De fazer eleição Agora ele não tem A obrigação De manter a democracia Agora ele não tem A obrigação De manter partido Ele vai pegar Aquelas ideias Autoritárias Do fascismo italiano Do nazismo Ele não era totalitário É autoritário E ele vai Fazer uma ditadura No Brasil Que vai durar De 1937 A 1945 Para tudo Getúlio Vargas Chegou ao poder Em 1930 Correto? Ele vai ficar 15 anos No poder 15 anos No poder 15 15 Sem ser eleito Presidente Democraticamente E na última fase Agora que a gente vai ver No Estado Novo Vai durar Agora Justamente Mais 7 anos Até o final Da Segunda Guerra Mundial Vamos lá O que aconteceu Nesse governo Não tem aqueles negócios Do autoritarismo De você Ter partido único Perseguir a oposição De você Censurar os meios De comunicação Ele vai fazer A mesma coisa Professor Quando ele chega No poder Com esse falso Plano comunista Ele vai decretar O Estado de sítio Vai suspender As liberdades individuais Ele vai suspender As eleições Ele vai fechar O Congresso Olha só o que ele faz Acabou Não tem mais oposição Eu eliminei a oposição O Estado Novo Vai dar os meios Para ele Ele fazer O regime autoritário Que ele queria Ele vai decretar A dissolução Dos partidos Acabou Quem governa agora É só Vargas Não tem mais partidos E ele vai se inspirar Na constituição Chamada Constituição Polaca Ele vai bolar Aquela constituição Que demorou a fazer Que foi em 1964 Vai durar 3 anos Que quando chegar em 37 Ele vai falar Pera aí Eu vou ser um ditador Mas eu vou ter uma constituição Que é democrática Ele acabou de fazer A constituição Que ele prometeu Ele vai pegar a constituição E vai desfazer dela E ele vai fazer Uma constituição autoritária Chamada Constituição Polaca Para não dar na cara Que ele admirava O fascismo E o nazismo Benito Mussolini Do Hitler Ele vai se inspirar Na Polônia E vai fazer Uma constituição autoritária Que lá na Polônia Também estava tendo Um surto autoritário Então ele só Deu uma maquiagem Professor Como é que era Essa constituição? Vamos lá Primeira coisa Ele trouxe de volta A pena de morte A pena de morte Ele reabilitou A pena de morte No Brasil Se houvesse alguém De oposição Tramando contra ele Ele poderia declarar o que? A morte das pessoas Depois Ele vai também Fazer Essa constituição autoritária Ele vai criar A ideia Do sindicato único Sindicato único Com Um espião Um interventor Dentro dele Qual era a ideia? Ter informações De sindicatos E proibir as greves De organização sindical A partir de agora Os sindicatos Eram o que? Controlados Por ele diretamente Com interventores Dentro dos sindicatos Cada região Cada região Só ia ter Na verdade Um sindicato E esse sindicato Ia ter um interventor Então quer dizer Que acabou agora As liberdades Os sindicatos Não podiam mais Se reunir Livremente Não podiam Falar contra o governo Vargas Nem protestar Contra o aumento Do salário mínimo Nem as condições De trabalho Acabou Ele vai criar A DIP O que é a DIP? O Departamento De Imprensa E Propaganda Por que? Ele vai ter que Censurar os meios De comunicação E também Ele vai enaltecer A figura dele E tudo O que ele faz E nessa época O rádio Era o meio De comunicação Mais popular Então ele vai criar O Departamento De Imprensa E Propaganda Para enaltecer A sua figura Enaltecer O que ele fazia E censurar Os meios De comunicação Ninguém falava Mais mal De Getúlio Vargas É aí que ele vai Consolidar a imagem De pai dos pobres E mãe dos ricos Professor Então No rádio Por exemplo É a herança De Getúlio Vargas A hora do Brasil Que o pessoal odeia Tem até hoje Por quê? É a hora do Brasil Que eles divulgam Até hoje Os feitos do governo E isso começou Na era Vargas O rádio passava Telenovela Então as famílias brasileiras Escutavam muito O rádio também servia Para você escutar Além das telenovelas Ter os festivais de música Então Getúlio Vargas Percebeu O rádio Para mim É a melhor ferramenta De comunicação E manipulação Das massas Pai dos pobres Mãe dos ricos Entendeu a ideia? E ele criou A Hora do Brasil Que o pessoal odeia Até hoje Hoje pode ser Qualquer horário É flexível Mas geralmente Passava de manhã A noite No horário Que a população Estava escutando Muito o rádio Professor E dentro do rádio Vai se criar O ideal do brasileiro O que é o ideal do brasileiro? Ele vai criar O ideal do brasileiro Que é ordeiro Cidadão Cumpridor do dever Trabalhador Que era o cidadão Que era o cidadão Que não podia protestar Somente trabalhar E seguir as ordens Esse ideal de brasileiro É o ideal que Getúlio Vargas Queria no Estado Um novo brasileiro Entenderam a ideia? O ideal de brasileiro Bondoso Cidadão Respeitador Que não protesta Que não se revolta Que não questiona nada E ele também vai criar A CLT Ele vai pegar Todas as leis trabalhistas E vai consolidar Na CLT Consolidação Das leis trabalhistas Que tem até hoje Tem até hoje E o governo Quer flexibilizar Quer acabar Com essas leis Ele vai pegar Todas aquelas leis Do período constitucional E vai consolidar Tudo numa legislação Só ele vai falar A partir de agora Todos tem que obedecer Tanto o patrão Quanto o empregado Quem é que faz Um meio de campo Entre o patrão E o empregado É agora a CLT É a Justiça do Trabalho Que existe até hoje Não há mais conflito Entre patrão e trabalhador Quem decide tudo É o governo Que existe até hoje Quando tem protesto De ônibus Quem decide é a justiça Não é os patrões Com os empregados Professor E o que ele vai criar também? Ele vai dar um incentivo A indústria Ele vai criar A CSM Que é a Companhia Siderúrgica Nacional Por causa da Segunda Guerra Mas são cena Dos próximos capítulos Ele vai criar A fábrica Chamada FNM FNM Que é a Fábrica Nacional De Motores FNM Para produzir Motores de caminhões Ele vai criar Ele vai criar A interrelétrica De Paulo Afonso Na Bahia Para gerar energia Para essas indústrias E vai criar a famosa Companhia Vale do Rio Doce Que hoje se chama somente Vale Ele vai querer industrializar o Brasil Com a indústria de base Professor Você vai explicar o resto agora? Não Eu vou deixar A Segunda Guerra Mundial O final do governo Vargas E também a questão indígena Para a próxima aula Eu vou quebrar em duas videoaulas Porque o conteúdo é muito grande Então galera Essa primeira fase Foi só nos governos A próxima a gente fala Videoaula Como é que acabou o governo Vargas Como é que o Brasil Foi para a Segunda Guerra Mundial Que aconteceu E por que Getúlio Vargas Quis trocar de lado E também Ele vai falar Da questão indígena Dessa memória Que foi criada Da população brasileira Ok? Até a próxima videoaula Até mais No ano